Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria prazo de fé Eu tomaria banho gelado no inverno Com você eu deixaria de viver Com você eu ficaria rico no mês Eu dormiria dia pra virar de vez Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em breve no fome Desejaria todo dia a mesma mulher Com você Com você Com você Com você Com você Você